Mademoiselle? Tá bom, vai, me fala. O que você acha mais sexy? O barulho dela ou o aspecto? Esse é o seu medo, né? Claro. Ainda não contou nada pro Heitor? E antes que você fale alguma coisa, eu juro que eu tentei dizer umas cem vezes, mas... Eu não tô acreditando. Não consigo, as palavras não falam, Rubi. É que isso não deve ser fácil pra um homem. Se coloca no lugar dele. Isso é sério. Desculpa, falei demais. Não, é a segunda vez que você fala isso, não. Não, Rubi, chega. Eu pensei bem e acho melhor adiar esse encontro pra outro momento, sabe? Depois que eu contar tudo. Não! Sim, sim. Ei, ei. Não. Você tem tudo. Tem dinheiro, é bonita, inteligente, às vezes. Sempre. Medianamente. Um homem que não possa ver tudo isso não é o homem certo pra você. E se o Heitor Ferrer não ver isso, ele não é o homem pra você. Ok? Ok! Eu vou pensar.